Então, então é isso, tá gravando, não tá gravando, não sei, eu cliquei pra gravar, não sei se tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Então aí, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, não sei onde você tá, que horas você vai ver. Mas é isso, então nós estamos aqui para mais um momento aqui, né, educativo. Cadê minha caneta, peraí. Isso, a gente vai a essa terceira parte do São Tomás de Aquino, como vocês estão vendo, né, terceira parte. E vamos dar continuidade ao que a gente já falou, essa semana passada, né. Então é isso. Ah, semana passada eu falei sobre o verde branco, né, eu comentei um pouco sobre isso. E eu fiquei pensando que talvez, talvez vocês não saibam o que é ruído branco. E como vocês podem ver, isso é a imagem de uma TV fora de sintonia. Então, aqui, quando você vê isto aqui na televisão, significa que não tem canal nenhum, nenhum. Então faz essa imagem horrorosa e uma barulhada sem fim. Aí, como eu falei, a imagem em cima ilustra um ruído branco na TV. O ruído branco você encontra na TV ou no rádio, quando ele não está sintonizado. Você pode também encontrar ele no ar-condicionado, que é um barulho constante. O ruído branco é um barulho constante em que o som, né, contém todas as frequências na mesma potência. O que quer dizer isso? Que todas as frequências... Todas as frequências têm o mesmo volume de som. Beleza. Ah, você pegou o violão, é. Pegou o violão. Vou te explicar. Ah, eu tenho que explicar o que é frequência. Deixa eu mudar aqui de programa. Só para vocês verem. Tcharam! Bonito, né? Assim. Ah, é assim. Dó maior no bonito, né? Aquele toscão que todo mundo conhece. É um sete cordas, portanto, essa aqui é a sexta corda. Tentem ignorar essa. Viu, está afinado em si. Normalmente o pessoal de choro afina em dó. Tradicionalmente. Mas enfim, vamos ao dó. Frequência. Frequência. Frequência é a localização. Frequência. Frequência está relacionada à quantidade de onda por minuto. Ou por segundo. Ah, é. Isso, isso, isso. A quantidade de ondas por segundo. Sim, é aula de física. O que que acontece? Quanto mais baixa a frequência, mais grave o som. Quanto mais alta a frequência, mais agudo o som. Então, quanto mais agudo, mais alta a frequência. O que que ele quer dizer com o ruído branco? Que todas as frequências têm a mesma potência. É porque baixa a frequência, vai subindo. São frequências diferentes. Quando você trata de série harmônica, Essa é a série harmônica. Você toca uma nota, e mesmo que você não escute, todas as outras notas do acorde estão soando aqui, meio que invisível. Digamos assim. Dó, mi, sol, dó, sol, minó. Dó, mi, sol, dó, sol, minó. Tá. São as notas do acorde. Tudo bem. Mas o que que tem a ver com frequência? E série harmônica. Cada instrumento tem um timbre peculiar, porque na série harmônica, uma dessas notas, tem mais, mais destaque, ela soa mais, do que as outras. E cada instrumento tem essa série harmônica um pouco diferente um do outro. E é justamente essa série harmônica, são essas diferenças, são essas diferenças na série harmônica, que definem o timbre. É o que faz a gente saber a diferença entre um oboé e um violão, por exemplo. Tá? São essas frequências mais destacadas, com mais ênfase do que outras, que dão o timbre. Quando o sinal sonoro contém todas as frequências na mesma potência, significa que você não consegue nem distinguir timbre, quanto mais som. Porque aí ele perde tanto a definição de frequência, como a definição de timbre. Tá? Por isso que ele é chamado do rio branco, porque é... Porque é como se fosse um papel em branco, você não tem som definido. É só aquela cheirada louca que o pessoal escuta quando o rádio ou a TV está fora de sintonia, ou quando a TV está... Você vê que a TV digital agora, quando aparece aqui, eles cortam. Mas o pessoal que teve TV a lenha sabe do que eu estou falando. Né? Vai na casa da vovó, deve ter uma TV a lenha. Vamos lá. Ah! Esse bala que acontece. O rio do branco faz com que o limiar auditivo atinja seu nível máximo. Quer dizer o quê? O teu ouvido fica saturado com aquela barulhada. Né? E com esse tipo de som, o seu ouvido e com esse tipo de som, o seu cérebro, né? O seu cérebro não é ativado e, portanto, ele não chama, ele não te permite o ruído branco. Ele meio que... Ele força tanto o teu ouvido que o teu cérebro, entre aspas, desliga. então você não consegue perceber mais nada. Por isso, por exemplo, né? Que as pessoas... E como isso é cansativo, né? e acaba, por esse cansaço aditivo, esse cansaço aditivo, e esse isolamento, essa diminuição brusca do estímulo cerebral, as pessoas tendem a pegar no sono mais rápido, por exemplo, quando a televisão está ligada, fora de sintonia. hoje é mais complicado você ver isso, mas... Procura uma TV a lenha, né? E você vai encontrar isso. Você liga aquela porcaria, aquela barulhada, e deixa ligado um tempo. Brevemente, você vai ficar com sono e vai acabar apagando, né? Isso era muito comum, em tempos não muito distantes. Né? E era bastante normal você ver as pessoas irem ver. No filme, o canal, né? O canal saia do ar, coisa que hoje é quase inimaginável pra muita gente. O canal, a TV Globo desligava, ela simplesmente saia, e ficava aquela cheirada, se eu não me engano, se eu não me engano, no filme Invocação do Mal, tem uma cena que mostra uma TV saindo de sintonia, a TV está desligada, ela sai de sintonia, e aparece o rio do branco na tela, e depois ela volta. Se eu não estou enganado, na Invocação do Mal 2, se eu não estou enganado. Né? Mas agora, né? Nós vamos voltar para o que interessa. Eu estava falando sobre o rio do branco, porque no vídeo anterior eu falei sobre o rio do branco, e eu não falei o que era o rio do branco. Bem, então agora eu falei um pouquinho sobre o que era o rio do branco. tem um link na descrição do vídeo, você tem um link falando um pouco sobre isso, tá? É da BBC Brasil, se eu não me falho a memória. Deixa eu ver. Isso, é BBC Brasil. Tá aqui. Se vocês quiserem, dá um pulinho lá, e dá uma olhada. É isso aí. Mas agora vamos para o nosso amigo aqui. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho já foi. Ah, vamos falar sobre as especulações e os modos. Uma composição musical enquanto objeto de exercício especulativo, prático e ou estético, tem por finalidade última dar glória a Deus. O que se efetua de dois modos? Tá, nós temos aqui duas questões. Uma composição musical independente independente de certas questões, tem por objetivo a glória de Deus. E isso acontece de duas formas. Nós não estamos aqui falando de modos gregos ou modos litúrgicos que são diferentes, mas achava-se que era igual, mas descobriu-se que não são. quais são os modos de você glorificar a Deus com a música. Nós temos o modo 1, ok? Atenção na imagem, nós estamos numa missa, o padre está rezando na missa com os seus dois ajudantes que agora me falha a memória, o nome correto deles. O primeiro modo é de modo imediato pelo uso da música na liturgia, ou seja, você glorifica a Deus com a música na liturgia. Esse é o modo imediato de glorificar a Deus pela música. pois a música na liturgia ela dá maior decoro à cerimônia, ajudando à devoção dos fiéis. O segundo modo é a atenção na figura. Lava-pés. Jesus está lavando os pés. De um dos apóstolos, não me falha a memória também. É. Segundo lugar é o modo remoto. Certo? E o modo remoto que é o meio para conhecer, amar e servir a Deus. Isso vai causar distração e repouso. Auxiliando o homem a fazer uso da sua inteligência a servir. A servir. Um exemplo melhor do que servir seria, por exemplo, aqui, ó. Ele está, Jesus, inclusive, está servindo a Deus ao lavar os pés dele. Dele. As coisas devem ser usadas conforme as finalidades que lhes foram dadas por Deus. Elas foram criadas para um fim, para dois fins, para a glória de Deus e para a nossa utilidade. ou seja, foi Deus que deu a finalidade das coisas e elas precisam ser usadas, deveriam ser usadas da forma e com a finalidade que Deus as criou. e é os fins para os quais eles foram criados é a glória de Deus e para a nossa utilidade. Para isso, as coisas foram criadas. Definição de beleza para São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino abarca dois aspectos. Ele fala sobre a subjetividade e fala sobre a objetividade. A subjetividade está relacionada à percepção. Quando você fala que a beleza está nos olhos de quem vê, é uma beleza subjetiva. Quando você fala que a beleza está na proporção, como é toda a Idade Média, você está dizendo que a beleza é objetiva, porque a proporção está relacionada à matemática, portanto, objetiva. E o agrado à percepção é algo pessoal, portanto, subjetivo. A beleza é uma noção analógica, ou seja, proporção, integridade e claridade encontram-se nas coisas conforme as espécies de beleza sensível ou espiritual. No caso da música, trata-se de uma beleza sensível. Sensível é tudo aquilo que se sente. estou sentindo a minha mão tocar meu braço, portanto, é algo sensível, eu sinto. Voltando aqui, cada espécie de beleza tem a sua proporção, integridade e claridade. E isso é encontrado de forma analógica. Por que analógica? Porque essa, como a gente já falou, essa proporção, integridade e claridade estão relacionadas a um reflexo de Deus. Portanto, tudo que é bela, como a gente já falou, é uma representação de Deus na Terra. São Tomás nos diz que o conhecimento se refere à forma o belo, se refere à forma. O belo pertence à razão de causa da forma. Ora, a forma em música é a organização das ideias musicais estruturadas a partir de motivos, movimentos melódicos. É que em música você também vê motivo. Os motivos musicais é como se fossem eu poderia dizer que um motivo musical é como se fosse uma palavra e uma frase. Acho que a grosso modo, se eu não estou muito equivocado, a grosso modo é isso. a forma em música é a organização das ideias musicais estruturadas a partir de movimentos melódicos, ordenados de diferentes maneiras até construírem um conjunto uno e completo. Normalmente você vê formas musicais dentro das disciplinas relacionadas a arranjo e composição. Eu não sei se é o próximo slide, mas um dos slides que eu vou ter que dar um exemplo visual uma imagem, uma foto, não lembro o certo. Dando um exemplo de formas musicais. Vamos ver se é o próximo? Não, ainda não. É na sua estrutura, na estrutura das formas musicais, que reside primordialmente a beleza própria. A beleza musical parece referir sobretudo a organização das ideias musicais. A beleza musical é a organização das ideias musicais. a qual concorre todos os parâmetros musicais. Aí nós estamos falando de melodia, harmonia, timbre e outras coisas. E isso é a organização. Esses elementos ajudam na organização das ideias. E é essa organização das ideias que dá a beleza musical. Só que para você organizar suas ideias você precisa ter uma estrutura para seguir. Essa estrutura é a forma musical. é na sua estrutura que reside primordialmente a sua beleza própria. A beleza musical parece referir sobretudo a organização das ideias musicais a qual concorrem todos os parâmetros musicais. Manifestando claramente por isso tudo que eu acabei de falar as suas faculdades cognoscitivas aquela ordem interna que lhe é própria. Essa organização que faz a gente entender a música. Assim se o conjunto dos sons audíveis de uma determinada obra evidenciam uma ordem inteligível se a música está organizada se as partes da música estão organizadas você consegue atingir atinge-se um nível de adequação do objeto à capacidade de fruição do ouvinte e se lhe propicia uma satisfação natural ou deleite estético. bonito né então vamos lá se a música estiver organizada você consegue curtir a música né e com isso você vai achar a música legal agora os sons da música precisam estar organizados de maneira compreensível se não estiver organizado aquilo vai parecer um monte de maluco fazendo barulho o instrumento musical não vai aparecer música então se se a música tiver uma zona não é música né haverá tanto mais beleza quanto mais resplandecer em uma forma musical o elemento inteligível que determina as qualidades da estruturação de uma composição da estruturação da estruturação de uma composição se uma composição estiver bem organizada né isso vai demonstrar suas qualidades e você vai conseguir entender melhor né se ela estiver dentro da forma musical e é isso que vai deixar a música bonita não mas isso não é só para a música erudita tá isso é isso é para qualquer tipo de música a música popular também segue esse padrão só um instantinho só um instantinho só um instantinho ahá a beginning blues finger style é blues música popular essa é a forma do blues ok um dois três quatro acordes quatro compassos no primeiro acorde dois primeiro acorde é fundamental mais dois compassos no segundo acorde que é a quarta que é a subdominante aí você tem mais dois compassos na fundamental primeiro acorde aí você tem um compasso no terceiro acorde que é o dominante mais um compasso no segundo acorde que é o subdominante e mais dois compassos na fundamental que é o primeiro acorde é isso blues olha aí mamãe isso aí ó bluesinho forma musical em música popular portanto se alguém te falar certas coisas de teoria besteira só pra música clássica acredite ele está te zoando não leve ele a sério procura alguém que te ensine essas coisas com um pouco mais de seriedade senão você não vai aprender nada de música ah agora esta aqui é a forma musical de música de qualquer música o pessoal acaba usando usa esse termo relacionado a música erudita mas não necessariamente isso é música erudita você tem parte A parte B parte repete parte A parte C repete parte A a parte D aí repete parte A certo bonito né só que você vê isso também assim ó refrão verso refrão verso refrão verso refrão que legal né ah existem outras causas também para o belo o belo não não é aquele cara do pagode apesar de chamar ele de belo enfim essa piada é tosca pra cacete todo mundo faz mas tá bom ah não ofereci café pra vocês que é um café outras causas outras causas finalmente pode-se dizer que a beleza de uma obra musical pode ser eminentemente também pelas demais causas que são essas outras demais causas são outras causas acho que eu já falei causa eficiente na medida em que seja o resultado da operação eficaz de um grande músico aqui considerado em seu tríplice aspecto teórico compositor e executante como nós já vimos em Boeste e agora repete-se em São Tomás de Aquino né você vê essa questão aqui né das três formas de músico você vê lá e vê cá e isso vai vai embora vai embora a causa eficiente que é o que? um grande músico nós temos a causa material que são os sons estamos falando de música a matéria que se faz música é som a primeira parte sobre isso esses sons tem que estar racionalmente dispostos e mutuamente relacionados pois nas coisas humanas é belo o que é conforme a razão nós estamos falando mais uma vez sobre organização a coisa tem que estar organizada tem que estar equilibrada se não vira uma bagunça então perde a forma e se perde a forma está disforme é qualquer coisa e não é nada não é qualquer coisa e nada ao mesmo tempo né esse papo de quebrar os padrões é muito bonitinho mas as vias de fato ninguém reconhece que raio que é aquilo né se você começa a quebrar muitos padrões vão dizer que você faz nada com coisa nenhuma porque ele se torna irreconhecível ah mas você vai criar uma coisa nova entendo é legal criar uma coisa nova mas olha só gente não tem como inventar a roda todo santo dia ela já foi inventada e aí e aqui eu vou até dar uma paradinha aqui mudar o que eu quero ver eu quero falar meio que olhando os olhos de vocês compreenda primeiras coisas antes de tentar mudar tudo até porque se você não compreender se você não entender aquilo minimamente você pode fazer sugestões ou tentar fazer coisas que já foram feitas e não deram certo então antes de tentar criar um mundo novo lindo bonito e perfeito entenda como ele funciona aqui eu já falei organização isso aqui beleza racionalmente dispostos e mutuamente relacionados tem que estar organizado se não está organizado é uma bagunça e se está bagunçado não é bonito só é bonito se está organizado organizado sobre organização eu quero que não sei se vocês lembram mas eu falei sobre organização em arte está relacionada à simetria lembra da foto que eu dei de exemplo da Ana Paula Rosa e o do Cerveró então o rosto da Ana Paula Rosa está organizado porque ele é simétrico o rosto do Cerveró não é organizado pois ele não é simétrico o Cerveró tem um olho quase na bochecha um deles então aquilo não está igual dos dois lados não é simétrico então você não tem como aquilo ser bonito as pessoas podem amar ele ele pode ser uma pessoa legal maravilhosa sim tudo bem mas bonito ele não é ele pode ser um anjo de candura pode ser a melhor pessoa do universo mas não é bonito bonito é na polarose e também esteticamente agradáveis e porque é da razão do belo acalmar o apetite com sua visita ou conhecimento lembra que nós falamos sobre o apetite ser algo desejável o apetite aqui está relacionado ao desejo em um dia quente você quer tomar um banho de cachoeira para refrescar ou de praia não sei onde você mora isso está relacionado ao apetite você tem esta vontade porque está um calor enorme e você quer refrescar então você quer uma sensação agradável é isso terceira parte enfim pela causa final pela própria natureza e pelo uso que se destina ordena-se diretamente a um fim nobre na vida humana e principalmente ao culto de Deus nós estamos falando sobre idade média então tudo estava muita coisa estava relacionada à igreja tudo não porque tudo é demais tem um pessoal fala que a igreja mandava em tudo mas é bem assim não vou botar na descrição do vídeo um link um pessoal que faz umas pesquisas de história relacionadas à idade média e tinha coisa que a igreja não apitava tanto quanto dizem por aí não mas enfim né aí pela natureza da coisa e pelo uso enfim a causa final aqui em São Tomás de Aquino é também oculto a Deus todas as coisas são feitas para que possam imitar a beleza divina de algum modo lembra que eu falei o belo para ele o mamãe o belo para ele está relacionado à imitação de Deus portanto nós temos Aristóteles voltando aqui com a mimese agora ele mimetiza Deus é de forma geral pelo menos era até o século 19 né as pessoas pretendem imitar o belo né até o século 19 ninguém queria fazer coisas feias bizonhas horrorosas né enfim ainda século 20 pra cá o pessoal resolveu que fazer arte é fazer coisa feia é chocar as pessoas aí a arte perdeu completamente a sua função transcendental que é daquela porçãozinha de paraíso né de paz e tranquilidade em meio em meio a um mundo caótico cheio de problemas é basicamente um não é um calmante um antidepressivo o pessoal não surtar mas é resolver botar esse surto cotidiano ali realmente não é de se espantar não é de se espantar que o povo a população de forma geral se afastou da arte a partir do século 20 né não é de se espantar é porque né meio que parafraseando Marx né a arte era o era também o ópio do povo no sentido de dar paz um pouco de paz e tranquilidade alívio ao sofrimento e aqui a gente dá uma paradinha porque já falamos pelos cotovelos né daqui a pouco semana que vem a gente volta para mais um videozinho no Bate Canal e essas coisas que o pessoal ouvia lá lá na pré-história né o pessoal ele ainda assistiu o Batman de cinza barriguda não sei se vocês lembram disso muita gente não vai lembrar porque nem viu nem na reprise mas tá bom então até já tá bom tá bom